É a maior irresponsabilidade do presidente. Me desculpa, não importa quem votou, quem não votou, se votou, se não votou, mas nesse momento todos os líderes, todos os estadistas, todos os chefes de Estado, todas as pessoas no mundo todo estão preocupadas não com números, não com números, mas com vidas. Angela Merkel fazia um discurso dizendo, pessoas não são números, não são estatísticas, pessoas são pessoas, precisam ser preservadas, as suas vidas valem, valem, uma vida vale, uma vida vale, não é tempo de relaxamento, de confinamento, cada macaco no seu galho, senhor presidente. Médico faz o que médico tem que fazer, cientista faz o que cientista tem que fazer, presidente faz o que presidente tem que fazer, mas cada macaco no seu galho, senhor presidente. O senhor tem que saber uma coisa, que nós estamos vivendo um tempo em que os pobres vão morrer mais, os velhinhos vão morrer mais. João Ferreira, me desculpe o que eu vou dizer agora, mas sabe quem quer o relaxamento de confinamento? São aqueles que são mais ricos, que quando estão doentes vão para o sírio-libanês ou vão para o Albert Einstein, esse sim, porque eles não vão morrer de coronavírus, porque eles têm um hospital e um respirador à sua disposição. Se nós relaxarmos o confinamento, quem vai morrer são os pobres, porque os pobres quando chegarem para serem atendidos, não vão para o Einstein, vão para o Pacaembu, onde está sendo feito o hospital. Quando os pobres estiverem sufocados e morrendo porque não tem respirador, eles não vão para o sírio-libanês, eles vão ficar nos hospitais de campanha, nos hospitais de campanha. Então, quem é que quer relaxar o confinamento? São os mais ricos, são os empresários que estão preocupados com as suas empresas sem os trabalhadores. Mas eles têm o hospital bom para eles. Eles podem comprar um respirador e andar a tirar cola com esse respirador o quanto eles quiserem. O pobre não. O pobre tem que pegar ônibus, segurar ali na barra do ônibus. O pobre tem que ficar entupido dentro do metrô e do trem, pegar metrô, trem e ônibus. O pobre precisa ir correndo para a casa do patrão para fazer a comida para a patroa, porque se ele pegar o coronavírus, ele morre. A patroa vai para o sírio-libanês. Então, não é assim que se resolve as coisas. É o mundo todo que passa. É o mundo todo que passa por esse momento. É momento e a hora da gente se unir como humanidade, como pessoas, como mundo que se reúne para vencer um inimigo comum. Não é uma guerra de um país contra o outro. Não é uma guerra de uma nação contra o outro. É uma guerra do mundo todo contra um vírus. Então, não é uma opinião descabida, descabida e irresponsável que vai levar as pessoas a morrer. Não, gente. Toda vez que nós temos um momento como esse, quem mais sofre são aqueles que não podem, não tem plano de saúde, não tem hospital bom, não tem nada disso. Não. Nós vamos fazer, sim, o confinamento, porque para nós que somos pobres, a única maneira da gente evitar de pegar esse vírus é evitando. Não, senhor presidente. Nós não podemos ficar no Einstein como o senhor ficou. Não podemos. O que nós temos, a única coisa que nós temos é a fila do SUS que nos espera. Deixe-nos em paz, deixe-nos dentro de casa para que a gente não morra nas filas.